Eu vou te ensinar uma dica em quase infalível que vai fazer ele ficar na sua cola, tá? E ir querendo sair mais vezes com você, ok? Sou o Diego Matos, coach de relacionamentos e vou te explicar aqui tudo sobre o código masculino. Tudo que o homem pensa, porque ele pensa, o que ele faz ele correr atrás de uma mulher, o que faz ele se apaixonar, tudo, tudo sobre os homens, tá? Eu meio que tô traindo o movimento, então dá valor a esse vídeo, dá um like, porque quando os homens verem que eu tô explicando isso pra vocês, eu tô perdido. Bom, vamos lá. Quando você for sair com um homem, estiver saindo com um cara ou conhecendo um cara, e o papo é se direcionar às vezes pra ex-namorado, né? Que é uma coisa meio chata de conversar no encontro. Mas, por vida das dúvidas, é sempre bom você falar que já teve namorados e nunca que você namorou. Então, quando você falar sobre um ex-namorado, diga que você terminou recentemente, tá? Eu terminei faz, tipo, uma semana atrás ou um mês atrás, por exemplo. E você diga, tipo, ó, tive que terminar, dá um motivo simples e não avise pra ele se vocês têm a possibilidade de reatar, porque aí gera uma competitividade na cabeça dele. Opa, tem um ex na cola, ele vai voltar, será? Se ele te pergunta, fala, não, não quero mais. Só que nunca fale se ele gosta de você ainda ou não. Por quê? Porque aí ele vai ficar preocupado em você reatar com o namoro. Ele vai querer o quê? Você. Porque você é uma mulher que já gerou valor. Opa, ela namora. Todo mundo já namorou ela, né? Tipo assim, não todo mundo, mas os caras que ela ficou namoraram ela. Significa que ela tem valor, né? Ou seja, o fato de você não dizer pra ele se vocês têm a possibilidade de ir volta ou não, se o teu namorado te buscou ou não, né? Só se ele perguntar. Ah, não, ele veio querer reatar, mas não sei, acho que não rola. Sempre fala, eu acho. O eu acho significa que, opa, tem a possibilidade, porque esse cara tá indo atrás dela. Ou seja, o valor dela é alto. Entendeu? É a mesma coisa quando você vai comprar um vestido. E a vendedora fala, olha, eu acho que não vai ter ninguém que vai querer comprar, não sei. Você fica muito mais preocupada, porque você fala, pô, se ela acha e não sabe, alguém pode comprar esse vestido que eu quero. Então, o eu acho e o eu não sei geram um impulso da pessoa que está atraída. Então, ela vai querer ficar perto de você. Ela vai querer sair com você, vai chamar você pra sair na mesma semana, no final de semana, porque ela sabe que qualquer brecha que ela der, o outro ex, o ex namorado, no caso, vai tentar te tomar você dele. Então, sempre use as palavras, eu acho e não sei, quando você vai falar de ex relacionamentos. Isso faz um cara ficar na sua cola. Ok? É um vídeo objetivo, meio curto, mas funciona essa técnica. Ok. Mas quando é um cara que não tá me dando bola, o que eu faço? Ou como se destacar entre qualquer outra concorrente? Eu vou deixar um link na descrição aqui, numa videoaula, que eu não posso colocar aqui no YouTube, porque eu já fui penalizado, tenho cenas meio polêmicas, porque a técnica realmente é forte. Faz um cara vir atrás de você imediatamente. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo um link especial, onde você, clicando ali, vai ser direcionada pra uma aula completa, onde eu vou te explicar o que faz um cara correr atrás de uma mulher, ficar pensando nela a semana inteira, né? Técnicas que você pode utilizar hoje, qualquer amiga sua pode utilizar também. Então, pega esse vídeo, que eu acabei de fazer aqui pra você, tem uma parte ali embaixo que está escrito compartilhar. Compartilha com as amigas no grupo do WhatsApp, porque elas precisam saber o que faz o cara ficar preso a elas, pra que ela nunca seja feita também de trouxa pro homem. Suas amigas precisam disso. Então, compartilha esse vídeo, dá um like pra ajudar nesse vídeo, pra divulgar. Se inscreve no canal, porque sai vídeo todo dia aqui também. E se você quiser descobrir a técnica, clica na descrição do vídeo, ali que você vai ter acesso agora, imediato. Tá bom? Então, se inscreve no canal, que amanhã sai um novo vídeo com uma nova técnica aqui no canal. Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo.